7 e 15, se eu continuar falando sobre informação de saúde, vamos trazer os números do boletim aqui do estado porque foram registrados 441 novos casos, a maioria dessa vez desses casos foi registrado em Campina Grande e ainda foram registradas 9 mortes, 9 é um número que voltou a subir. Entretanto a nossa taxa de ocupação de leite de UTI ainda está estável, 21% no geral, 15 aqui em João Pessoa, 30% em Campina Grande e 25% no Sertão e como o Duy falou agora há pouco, como é que a gente consegue aí manter esse número sempre reduzido? Tomando vacina, né meu povo? Então está aí nosso boletim de ontem e o pedido mais uma vez para que você se vacine, tá bom? Vamos seguir agora com as informações da área policial porque a Polícia Militar da Paraíba afastou de cargos e alterou funções dos agentes da segurança pública que não se vacinaram contra a Covid. Nossa, então é uma notícia que tem relação com a área policial e que tem relação também com a saúde. Ó, está a destaque no nosso portal T5 aí para você ver. Para você ter uma ideia, aproximadamente 300 policiais ainda não se vacinaram, na verdade eles estão até se recusando a tomar a vacina aqui no estado. Olha que coisa interessante, que coisa muito grave, né, na verdade. E aí o Ministério Público da Paraíba interviu, solicitou as informações para a corporação, todos os detalhes você acompanha com exclusividade. Essa informação, inclusive, ela é exclusiva do portal T5, nem é de hoje, né? Há um tempo atrás, a nossa produção do portal T5 fazendo uma busca, né, pelos números, pelas informações, acabou descobrindo que tinha uma quantidade aí, na época, se eu não me engano, eram cerca de 400 policiais que não tinham tomado nem a primeira dose, né, que era no início da vacinação. E aí, gente, essa situação continuou, viu? Só que agora tem a ação do próprio MP, o Ministério Público está aí cobrando um posicionamento da polícia, porque nesse caso já não é mais uma simples negativa, já é... É, não é assim o fato, ah, eu não sei se eu vou tomar todo esse... É uma negativa mesmo, eu não quero tomar a vacina. Isso é muito grave, tá? Então tá aí, matéria de destaque no nosso portal T5.com.br, que você vai acessar, ó, pelo QR Code, tá bom? Você vai apontar a câmera do seu celular aqui, já vai direto pra página inicial, que tem essa notícia, tem informação de vacina, tem muito mais, é o mais atualizado, portal T5.com.br. Agora sim...